Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em Astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. Se você está assistindo isso aqui na reprise, na hora que eu separar os vídeos, os cortes para todo mundo ver, vai assistir ao vídeo de aspectos gerais, porque a Astrologia está toda lá. Eu estou falando de... olha aqui, o que eu estou falando lá é muita coisa. Então é muito aspecto que está acontecendo no céu esse mês, esse mês é mês de eclipse, é muita coisa. É importante ir lá e ver. No início do mês, Plutão, Marte e Vênus estão nesse momento agora que nós estamos. Plutão, Marte e Vênus estão na casa 12 dos piscianos. Então está transformando aí na casa 12, que é uma casa de liberação e é uma casa difícil, né? Então nesse momento o pisciano está sentindo um peso maior aí na psique. Ele está sentindo uma coisa assim meio... Muita conexão com a espiritualidade, muita arte, muita capacidade de ter criatividade, tudo isso. Mas ao mesmo tempo um peso muito grande nas coisas internas e nas coisas espirituais também, né? Olhando para dentro e tentando se trabalhar. Enfim, então está com um peso grande aí no início do mês, né? Com Plutão, Marte e Vênus na casa 12 dos piscianos. E aí depois a gente tem na casa 1 dos piscianos, Mercúrio, Sol, Saturno e Urano. Desculpa, Netuno. Mercúrio, Sol, Saturno e Netuno. Gente, é coisa pra caramba, né? Saturno está mandando o pisciano ter realidade. Netuno está iludindo o pisciano, um brigando com o outro. Sol falando, eu sou eu e eu quero ser eu e eu quero brilhar do jeito que eu sou. E vem Mercúrio e Mercúrio está querendo fazer poesia, porque Mercúrio é rarebo em peixes. Ele quer fazer poesia. Então, o Sol está assim, eu vou me expressar, eu vou escrever. Então, assim, escreve, porque é um momento que o pisciano pode estar se sentindo um pouquinho pressionado, um pouquinho acuado. Então, pega para escrever agora, pega caderninho, sabe? E vai escrevendo todo dia seus pensamentos, porque é para você jogar para fora. Essas energias, porque as energias estão muito fortes aí em cima da casa 1 do pisciano. Nodo Norte está na casa 2 dos piscianos, dando muito foco em dinheiro. Muita capacidade de ganhar dinheiro, tá? Muita capacidade de se destacar no mundo material. E também de ter segurança, de ter abundância de outras coisas. Nutrição, acho que é a palavra. Nutrição de fala, de mãe, de pessoas que te amam, né? De você se sentir amado. Então, por exemplo, se tiver um pouquinho pesado essa energia de casa 12, casa 1, tão forte aí para o pisciano, vai para o colo das pessoas que você ama, vai conversar com as pessoas que você ama, né? Vai buscar um pouquinho de apoio, de amparo, certo? Porque tem gente aí que pode te amparar. Mas é o momento do pisciano concentrar mais em trabalho e em finanças, tá? Júter e Urano estão passando na casa 3 dos piscianos e dando muita capacidade de comunicar e de comunicar com originalidade. Então, mais uma vez, a gente tem essa coisa aí de poder escrever. Pode ser um bom momento para o pisciano que queira começar a escrever ou algo assim, certo? Essa coisa da lua nova toda, essa bagunça que vai acontecer, vai um tanto de planeta para Ares, vai um tanto de planeta para peixes, né? Que eu estava falando, eu acho que eu não vou ficar repetindo todos não, porque senão vai ficar muito cansativo para todo mundo. Mas o que que vai acontecer? Vai passar esse tanto de coisa que está na casa 12, vai ficar só Plutão na casa 12. E vai Marte e Vênus para a casa 1 do pisciano. Então, isso, vão ver, Vênus vai para a casa 1 dos piscianos no dia 11 e Marte vai no dia 22, tá? Então, aí a gente tem uma melhora gigantesca na vida do pisciano. Tanto entre o dia 11 e o dia 22 de março. Porque Marte e Vênus deixam a gente mais bonito, inclusive, tá? Quando Vênus está na casa 1 da pessoa, a pessoa fica mais bela, a pessoa tem mais auto-amor, a pessoa tem mais autocuidado, né? Marte na casa 1 dá muita capacidade de ação, tá? É uma ação emocional, como eu falei, porque é uma ação em peixes, mas ao mesmo tempo Vênus exaltada em peixes. Então, assim, vai ser lindíssimo a partir desse período. Nesse início de mês é que o pisciano está pesado, né? Com esses trânsitos de casa 12 aí. E aí depois a gente tem, né, Mercúrio e Sol indo para Ares, né? E Mercúrio e Sol, quando vão para Ares, na casa 2, então eles vão dar mais capacidade de ganhar dinheiro ainda. Então a gente vai estar com Marte na casa 1, Vênus na casa 1, Vênus é dinheiro, Marte é a ação, operacionalização. Sol e Mercúrio e a capacidade de raciocinar vão estar lá na casa 2 pensando no dinheiro, focando no dinheiro. Então, a partir desse momento é um ótimo, que é o quê? 19, o Sol entra em Ares e dia 9, Mercúrio entre Ares. Nesse período aí do meio do mês, o pisciano então tem uma capacidade de trabalho enorme, força de trabalho, tá? O eclipse acontece para o pisciano no eixo 2 e 8 justamente. E é uma liberação, né, do 8, porque a gente tem o nó do sul lá também. É uma liberação da casa 8 e uma ida em direção à casa 2, né? Então é você deixar um pouquinho o mundo espiritual, deixar um pouquinho o mundo de preocupar com os outros tanto, né? Porque tem muito a ver com os outros, com a família do cônjuge e a casa 8, né? Deixar um pouco a coisa menos profunda, tá? Menos pesada e ir mais para o mundo prático. É um momento para isso, com esse eclipse acontecendo aí, certo? Eu vou fazer aqui agora o tarô dos piscianos. Eu vou fazer sempre a coisa assim, um pouco mais resumida, porque senão, né, vocês viram o tamanho que ficou o vídeo de previsões de 2024, né? No total foram 10 horas de live para conseguir fazer aquele vídeo todo. Março do pisciano, por favor. Meio de março dos piscianos. Primeira semana, por favor. Na primeira semana de março, o pisciano está tentando se equilibrar por causa de algum término que teve no passado, alguma coisa que finalizou, algum ciclo ruim, difícil que terminou, certo? O pisciano está tentando se equilibrar e equilibrar aqui com a temperança e se empoderar, se amar mais, se dar amor, tá? Se cuidar mais. Está tentando manter, por exemplo, o amor para si mesmo, né? O dinheiro para si mesmo. Mas eu não vou ficar me doando tanto, eu não vou ficar me preocupando tanto com os outros. Está fazendo planos para o futuro, tá? Está olhando mais para frente, porque já viu que a situação, essa situação que passou, é uma situação que não tem como vencer. É uma situação que é um beco sem saída, tá? E aí, então, na segunda semana... Na segunda semana, o pisciano está tentando olhar para dentro e entender qualquer coisa que tenha acontecido aí nessa história, né? Tentando entender essa história direito, tentando compreender as coisas. Liliane falou, pisciano aqui, só eu me fico na casa 12. Seja muito bem-vinda, Liliane. O pisciano está olhando para dentro, tentando se compreender, tentando se analisar, tá? Está olhando para o inconsciente, está olhando para os segredos que possam ter acontecido nessas situações. Está se defendendo, ele está se protegendo. Então, lembra que eu falei que essa coisa está acontecendo aí na casa 12 do pisciano, está um pouquinho pesado? É isso aqui. É o mundo do inconsciente, tá? O pisciano está tentando equilibrar essas coisas, está se defendendo disso, está tentando se sentir melhor. E está usando mais a racionalidade, mais a razão. O que é muito legal para o pisciano. O pisciano é muito sensível e agora usando mais a razão, tá? Para ter um recomeço. Então, o pisciano está buscando isso aí, buscando se liberar desses fardos, desse peso aí que está acontecendo na casa 12. Na terceira semana, os piscianos... Está condizendo bastante com a astrologia, né? Eu falei que lá, mais para o meio do mês, fica tudo muito, muito lindo para os piscianos, porque saem esses trânsitos da casa 12, vai embora, né? E aí, o pisciano consegue focar muito mais no trabalho e aqui está indo o pisciano a todo vapor executar. Então, é Marte, entrou na casa 1, né? E o pisciano está indo executar tudo a todo vapor, ter esse recomeço, tá? Em alguma coisa, por causa dessa coisa que acabou. O pisciano está com clareza mental. Então, finalmente vem a clareza mental, porque essa casa 12 que estava super carregada, O pisciano está deixando o pisciano meio confuso, até porque Netuno está ali também. E aí, agora vem a clareza mental, certo? O pisciano está se organizando, se colocando no lugar, voltando a ser ele. Ai, finalmente sou eu de novo, que a rainha de copas é peixes. E deixando para trás todas essas preocupações que estavam te deixando acuado, tá? A quarta semana dos piscianos. É aquela sensação de estagnação que eu falei que pode acontecer, porque Vênus vai fazer uma conjunção com Saturno. Então, nesse momento, o pisciano vai ficar um pouquinho assim. Para onde que eu vou? Será que essa coisa que eu estou fazendo está indo para algum lugar? Eu estou sentindo que eu estou meio estagnado. Eu estou sentindo que eu estou meio parado no mesmo lugar. Para onde que está indo isso? Eu quero ir, eu quero ir com rapidez, eu quero mais velocidade nessa coisa. Mas a coisa está vindo, tá? Só que tem uma sensação um pouquinho de estagnação. Pode ser em amor, pode ser em dinheiro, né? Porque Vênus está fazendo conjunção aí com Saturno. E também a gente está entrando já no Mercúrio retrógrado. Tá? Então, o pisciano termina o mês meio assim. Ai, cadê? Cadê? Cadê a recompensa? Eu estou trabalhando pra caramba. Eu estou movimentando. Entrou meu macho na casa 1. Eu estou com esse foco todo na casa 2. Eu quero a recompensa disso. E a recompensa vai demorar um pouquinho para chegar, mas ela vai chegar. Só que o pisciano está no final do mês pensando nisso. Eu vou pedir um direcionamento para o pisciano esse mês. Um conselho. Um conselho geral para o pisciano esse mês. Por favor. Equilibre-se, tá? E defenda-se de você mesmo. Assim, nesse momento que a casa 12 está afetada, a gente fica com o pensamento confuso, né? Então, nesse mêsinho de mês que a casa 12 está muito forte para o pisciano, você pode ficar um pouquinho tendo que se defender de você mesmo porque o pensamento fica meio torto. E a gente fica com um pouquinho de dificuldade de ter ação na vida direta. Se você conseguir se defender e se proteger, muito rapidamente essa abundância que você quer ver. Essa abundância pode ser uma família, pode ser dinheiro, pode ser uma empresa, pode ser trabalho. Então, você se equilibrando e se mantendo firme e se mantendo estável, tá? Isso vem para você muito rapidamente do nada. Acontece uma oportunidade aí que traz muita felicidade para você. Então, é só aguentar esse desafio aí do início do mês, dessas questões da casa 12, para você não se perder nela, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda a divulgar muito, para me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser uma leitura comigo, entra lá no meu site, astronônimos.com.br Ou me manda e-mail no contato, arroba, astronônimos.com.br Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix para contato, arroba, astronônimos.com.br Ou você pode fazer uma doação aqui pelo botão valeu do YouTube, ou pelo superchat, ou pelo superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo, tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. No mais, se você não puder dar nem um real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar, porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal, para eu conseguir trazer muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.